Filme de Segunda Guerra Mundial, cara, e desenho animado. Pega leve, Kowalski. Kowalski? Nossa, ele com esse escudinho mequetrefe. Olha isso, os caras botam uma gasosa no avião, mano. Pra que isso, cara? Olha lá, será que eles acham que vai distrair o inimigo? O cara mó preocupado em não perder a perna, ele vai olhar pro avião. Nossa, que delícia, cara. Parece, né, velho? Nossa, pior que eu já vi esse símbolo no Tokyo Revenge, velho. Tá, que Capitão América é esse, velho? Aí mesmo, Capitão América sanguinário. Capitão. Mano, ter fotógrafo no meio da guerra é muito engraçado, mano. Nossa, parece o Miguel O'Hara atrás do Miles, velho. Só tá faltando aparecer o Caveira Vermelho, né, né? Botaram uns screws aí do nada. Ué, Ultimate Avengers? Achei que era o Supremo, cara. Esse universo Ultimate é bizarro. Mano, se eu não me engano, é nesse universo Ultimate que a Wanda e o Pietro se pegam, mano. Tipo, fazem isso mesmo, tá ligado? Igual em Game of Thrones. O universo Ultimate foi um erro, cara, da Marvel. Nesse universo Hulk é canibal? Olha isso, cara. Não sei o que a Marvel tinha na cabeça, não. Papo reto, velho. Ainda bem que a DC nunca fez isso. Coisa desse tipo, né? Legas a timidecer. Nos desenhos, sim, velho. E nos quadrinhos também. Nos filmes, a Marvel tá ganhando, velho. Mesmo com Homem-Formiga 3. Nesse universo, o Tony Stark é como o Steve. Vendi. Pior que esse universo é tão bizarro que poderia acontecer mesmo, velho. Nossa, olha o Banner. Acabadaço. Temos 12 candidatos a super soldados para os quais vamos desenvolver 12 soros diferentes. Isso aqui eu acho que é a Viúva Negra, hein, mano? Isso aqui parece o Wagner Moura, mano. Alguma pergunta que não seja sobre o Hulk? Nossa, esse Banner é mó depressivo, velho. Ao invés de ele tentar unir a mente dele com a força do Hulk, pra ele virar algo a mais, ele fica aí todo tristinho. Ai, eu tenho um Hulk, que merda. Rapaz, bichinho. Gordo daquele jeito, hein, mano. Na quarta dele, na segunda-feira, não, cara. Pô, tá de roxo, mano. O Capitão, que merda peça, velho. Ele tá parecendo o Barão Zemo. Casco de Vibranium. Sem dúvida, uma nave Chitauri. Mano, nesse lance, eles encontraram o Capitão no gelo. Tem coisa Chitauri. Pô, tá igual o Vingadores de 2012, mano. Live action. Cara, que cabelo é esse desse cara, mano? Você nunca estará sob controle. Eu não posso viver assim. Não mais. Safada. Pô, nesse Bruce Banner com esse cabelinho, tá parecendo o Peter Parker, velho. Tipo um Peter Parker velho. Uou! Nossa senhora, essa é a Viúva, né? Essa comissão de frente. São poucas as ruvas gasosas assim, velho, do universo Marvel. Eu acho que só tem a Viúva Negra, a Mary Jane e a Jean Grey. Jarvis, entregue ao Fury, dois dos novos canhões de plasma. Como assim, velho? Cadê o Jarvis? Inteligência artificial, pô. É uma cidade diferente agora. A reação no dublador foi foda, velho. Sua mulher está por perto? Ela espera você? Sim, espero. Eita, porno. Caraca, essa vespa aí tá maneira, velho. Caraca, a vespa tá melhor que a Viúva. Esse sotaque da Viúva. Me lembra que quando a Natasha entrou no CM, ela tinha sotaque também. Depois foi perdendo. Será que a Janet aguenta? Olha isso, mano. Até o Homem de Ferro consegue salvar um avião. E a p*** do Homelander não consegue, cara. E olha que o Tony Sterko só usa a física a favor dele, mano. Homem de Ferro, foi um resgate difícil? Foi não, minha senhora. Foi tranquilo, pô. Mano, pior que repórter sempre tem umas perguntas idiotas, cara. Impressionante. O cara perde a família esquartejada, morta da forma mais cruel possível. A repórter. Senhor, você está triste? Mas tarde, ele vendeu armas de segunda. Até parece que o Nick não sabe, né? Que o Tony Sterko é ele. O cara tá se insultando, velho. Vou tingir de preto e colocar um piercing. Caramba, que m***a é essa, velho? Parece o Soldier Boy quando vê como é que tá o mundo moderno, velho. Só falta o Capitão ver um casal homoafetivo e surtar, mano. Mas ele é um bom homem. Eu soube que você chama Bucky agora. Ué, que m***a é essa, cara? Nossa, velho. Estragaram o Bucky? Ah, não. Filho da p***. É o pior amigo da história, cara. Você é um filho da p***, Bucky. Ela precisa de um tempo. Ah, precisa de um tempo. Saiu sentando no amigo do cara que ela gostava, né? E agora é difícil pra ela. Ah, muita filha da p*** aqui, mano. Você tá maluco, velho. É igual o Barney, velho, do How I Met Your Mother. Devia ter me deixado no gelo. A vida dele tá uma desfaça, mano. Eu nem queria voltar, não, mano. Deixa lá mesmo também. Que m***a, cara. Todos os amigos mortos, a mulher dando pro cara lá, que era o melhor amigo dele a vida inteira. Se eu fosse o Capitão, eu pegava a sobrinha dela só de raiva. Ele voa, produz trovões, faz chover, essas coisas. É tipo um deus, ele. Eu acho que deuses não se vestem assim, cara. Cara, que... Ué, é o Rompo Tormentas? Poxa, cadê a p*** do Mijoni, velho? Caraca, meu irmão, eu tô começando a odiar esse universo Ultimate, velho. Que bagulho sem sentido, cara. E isto? Vixe, é o Thor de Ragnarok, velho. Aquele que é o Capitão América, ele parece tão novo. Ah, é? Pois ele é uns 60 anos mais velho que você. Pode tirar o cavalinho da chuva. Peraí, é o Hank e a Janet? Eles não são namorados, cara? Eles são um casal liberal? Na Marvel dá muito mole de não fazer um desenho, uma série animada. Igual o Liga da Justiça Sem Limites, dos Vingadores, cara. Mesclando todos os personagens deles. Aqui está o seu novo escudo. Porra, aí sim, hein, cara. Melhorou bastante. Nossa, esse uniforme do Homem-Formiga tá uma merda. O melhor jogador fica no banco. Missão mó furtiva e a galera parecendo um arco-íris, velho. Ele ia ver o Solid Snake aí, mano. Cara, ele acabou de pegar esse escudo, velho. Já controla a maestria. Eu vou procurá-la. Não, homem de ferro. Mas tem a posição. Nossa, essa equipe é um desastre, mano. Desculpe, Capitão. Vai salvar mulheres e é comida. Os Supremos, os piores heróis da Terra. O cara tem visão de raio-x nessa merda, nessa armadura, mano. Se ele quiser ver a mulher dos outros para o lado, ele consegue. O maluco nasceu para usar esse escudo, velho. Quem será que é, cara? Nossa, a animação faz um mistério. Eu tava tentando salvar minha esposa. Não era essa a sua missão. Eu não tenho lugar para amadores. Está despedido, Pen. Nem tinha salário, cara. E as ordens do Capitão foram muito boas, mano. Todo mundo fez merda. Foi admirável. Com essa estátua aí com o escudo do Capitão, ia ficar massa, mano. Por que você tá defendendo aquele cara? Foi um erro colocarem ele no comando. Esse Hank é muito babaca, velho. Merecia ser corno. E esse Tony tem problema com alcoolismo, hein, velho. O que você tá fazendo? Tá ferro, Betty. Essa Betty fortalece, velho. Parece o Ed Júnior, velho. Eu te disse. Bruce, é você mesmo. Ele virou o Professor Hulk, mano. Que foda, cara. Mas a cor cinza ficou parada. É, o melhor de dois mundos, velho. Inteligência do Banner, força do Hulk. Ele virou o Paulo Muzi, né? Inteligente e forte. Só faltou o chifre. Ah, mas a Betty Ross não traiu ele, pô. Caraca, desintegrou os malucos. Meu irmão, o salário que é cheio de paga, eu acho que não é tão bom assim, não. Não, pra ter que aturar essa merda aqui, velho. Mano, a jaca da Beth cabe na mão do Hulk, cara. A jaca inteira. Mas ele ficou ela assim, cara. Achou no pior lugar. O Hulk agora, ele tá achando que ele dá conta sozinho, né, mano? Só porque ficou inteligente. Se tivesse Wolverine aí, cortava ele de dentro pra fora, mano. Aí, chegou o homem. Faltando 10 minutos, o Thor aparece. Caraca, uma porrada dessa aí, um ser humano comum. Não ia aguentar não, mano. Hulk versus Thor. Agora eu quero ver, mano. Nossa, tem uma cena muito parecida, velho, com essa no Vingadores Live Action. Nossa, esse é o Mijonir, cara. Achei que era o Rompo Tormentas. Caraca, o Thor bate de frente com o Hulk, velho. E quanto ao medicamento do Bruce? Ele funciona no Hulk? Talvez, umas 20 doses. Tem que usar dose de cavalo nele, mano. Nossa, se ele levantar na Força Bruta, vai ser foda, mano. Ah, não vai conseguir andar. Ah, mentira. Caramba, na Força Bruta, moleque. Esse é o Hulk de verdade, mano. Foda de digno, caramba. Nossa, mano. Quê? Ah, o capitão, mano. Nossa, mano, eu quero ver esse Hulk no UCM, velho. Quando isso acontecer, aí a Marvel volta pro topo. Só se o UCM tem um reboot, acho que já é tarde pra salvar o Hulk. Não é nada, cara. Dá pra dizer que a personalidade do Hulk ficou aprisionada, tá ligado? E aí, nesse tempo que o Bennett tá com a consciência, controlando o corpo, a personalidade do Hulk pode ter ficado, tipo, na vida, né? Porque ele ficou, sei lá, na escuridão, no esquecimento. E aí, consegue voltar e volta assim, ó. Só o ódio. Aí, ele podia voltar e fazer uma guerra mundial Hulk. Destruiu o mundo todo. Caraca, esse capitão. Que isso, meu irmão? Cara, dando porrada no Hulk, velho. Nossa, que pedrada, moleque. Quase que a coluna dele vai pro saco. É, não era pra penetrar essa agulha, velho, na pele dele. Agora é hora de descansar. Vai ficar tudo bem. Esse vai ficar tudo bem, o sol já vai se for mesmo, cara. Eu trouxe alguém que quer... Ah, não, cara. Sai daqui, meu irmão. Mas é um filho da puta, bicho. Meu irmão, amigo desse, você não precisa nem do Barão Zé, meu irmão. Precisa do Caveira Vermelha de inimigo, não, cara. Eu tive uma boa vida, gente. Beleza, pegue. Cadê sua sobrinha? A cara do Hank, mano. Ô, pera aí, né, o Janet? Caraca, meu. Ô! Rapaz, o capitão é velho, mas não tá morto, hein? Vai comparecer mais tarde. Os Vingadores. Os Supremos, cara. Pelo amor de Deus, mano. Era só falar o nome do filme. Tem o 2. Ah, o 2 eu quero ver não, mano. E aí, o 3 eu quero ver não, mano.